Markson Lee começou a perceber que estava acima do peso aos 27 anos. De 70, passou para 150 quilos em dois anos. Ao contrário de muita gente que faz as conhecidas dietas malucas que prometem perder peso em pouco tempo, ele procurou um especialista e o resultado foi acima do esperado. Perdeu 60 quilos. Com a ajuda de exercícios físicos, ele foi emagrecendo aos poucos. Se empolgou tanto que passou a praticar artes marciais. E olha só o resultado. Na vida dele, tudo mudou. No começo, mais ou menos 4, 5 meses foram os meses mais difíceis. Depois disso não, se olha no espelho, vê a diferença. Você muda a sua autoestima, muda a forma que você se vê no espelho. Roupas, as pessoas te olhando, os elogios, isso vai dando força até que você não desiste. A atitude para emagrecer e a prática do MMA fizeram do ex-gordinho um campeão. Minha primeira medalha foi o Open de Teresina, fui campeão. Teve o Norte e Nordeste também, que eu consegui o segundo lugar. E o último agora teve o Open de Parnaíba, fui campeão. Muitos casos desses chegam até nós na academia, mas poucos têm a força de vontade que ele teve. Porque, até como ele falou, não é fácil. Você tem que ter muita força de vontade, disciplina. Tem horas que você quer fraquejar, pois para quem já tinha uma rotina de alimentação, para você mudar, entrar nessa rotina saudável, é muito complicado. Segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde, quase a metade da população brasileira está acima do peso. O estudo também revela que o sobrepeso maior está entre os homens, 52,6% está acima do peso ideal. A pesquisa também diz que o excesso de peso nos homens começa na juventude. Na idade de 18 a 24 anos, 29,4% já estão acima do peso. Entre 25 e 34 anos, são 55%. E entre 34 e 65 anos, esse número sobe para 63%. Já entre as mulheres, 25,4% apresentam sobrepeso entre 18 e 24 anos. 39,9% entre 25 e 34 anos. E entre 45 e 54, o valor mais que dobra, 55,9%. A dica do campeão de MMA, do início da nossa matéria, é a dica certa para emagrecer. Reeducação alimentar, aliada a exercícios físicos. Há muita determinação. Quando você vai procurar fazer uma atividade física, o correto primeiro é você buscar ir ao médico, ver como é que está a sua saúde, né? Porque nada a gente pode fazer por vontade própria, né? O primeiro passo é a atitude de buscar isso. Logo após feito esse acompanhamento com o médico, aí sim você vai passar para o médico que você quer essa atividade física que você vai adquirir. Quando eles chegam, a primeira orientação que a gente dá é que esse resultado vai vir de uma forma lenta e gradual. É porque todo mundo chega procurando com aquela intenção dos resultados rápidos. e a gente tem que explicar primeiro que é a longo prazo. A gente faz uma tentativa de educação alimentar, fazendo com que essa escolha, essas boas escolhas que eles vão aprender, seja um hábito. Música 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 Legenda Adriana Zanotto